Olá adoradores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueçam de já deixarem o seu like, compartilharem o vídeo, comentem e se inscrevam em nosso canal, ativando as notificações e façam parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus os abençoe. Apesar da mídia ter dito que o carnaval de Ivete Sangalo foi um sucesso total, na verdade, por trás dos bastidores, as coisas não andam nada bem para a cantora baiana. Entretanto, tudo começou quando ela interrompeu a cantora Baby do Brasil de anunciar a volta de Jesus durante o carnaval de 2024. O fato ocorreu enquanto ela comandava uma atração exibida na Bandeirantes, e durante o episódio Inusitado, ela ainda declarou que iria macetar o apocalipse, ironizando a pregação de Baby ao citar a sua nova música macetando com a funkeira Ludmilla. Porém, todos sabemos que com Deus não se brinca, e surpreendentemente, as consequências para a cantora vieram no dia seguinte. Durante o desfile, o show de Ivete Sangalo sofreu com os atrasos, e a voz da cantora chegou a sumir em alguns momentos da sua apresentação. Porém, um caos generalizado se instaurou quando o trio elétrico da artista quase tombou por excesso de peso, e ela precisou pedir para o motorista parar de dirigir para tentarem endireitar o veículo alegórico, antes que ocorresse uma tragédia. O trio elétrico ficou inclinado, dando a impressão de que tombaria, então perdeu ali um pouco do eixo. E as pessoas tiveram que todas irem para o outro canto para tentar reequilibrar o veículo, e algumas foram convidadas a descer pela equipe da Ivete por uma questão de segurança. Apesar de terem contornado a situação e evitado uma catástrofe, nem a cantora imaginava que o pior ainda estava por vir. Minutos depois, enquanto a artista cantava com a ex-BBB Juliette, o tubo de CO2 do trio elétrico simplesmente explodiu, assustando a todos, inclusive a própria Ivete Sangalo, que viu uma grande fumaça saindo, e afirmou que o cenário mais se parecia com o episódio do desenho A Caverna do Dragão. O acidente deixou dois feridos e quase acabou de vez com o trio elétrico da cantora em pleno carnaval. Calma, 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 calma. O CO2 que saiu, calma. Foi o CO2, foi o CO2 que explodiu. Todavia, as consequências não pararam por aí, pois segundo o site Notícias da TV, a cobertura do bloco de rua de Ivete Sangalo só derrubou os índices de audiência da TV aberta, dando prejuízos à Band e até para a Rede Globo de televisão, quando o show foi transmitido na emissora da Família Marinho. E para quem prometia macetar o apocalipse, a mesma acabou não conseguindo salvar o seu trio elétrico e nem mesmo o ibope do carnaval de 2024. No entanto, após ocorrerem outros diversos incidentes nos shows desastrosos da artista, Ivete foi às lágrimas e fez um desabafo para o seu público, relatando que estava angustiada e que este carnaval poderia ser a sua despedida definitiva da folia. Como é que eu vou fazer isso? O tiro da frente quebra. Não chora não, mulher, pelo amor de Deus! Tem um menino ali tentando puxar uma vaia ali, ó. Isso tá enchendo meu coração de angústia. Não chora! O primeiro dia do nosso carnaval, tava tudo certo. Atrasou, manobra daqui, manobra dali. O cavalinho do nosso carro de apoio, ele destravou. Se eu pudesse, eu descia, carregava e travava. Mas eu não posso fazer isso. Eu tive que obedecer às regras do universo que fez com que o cavalinho soltasse. E eu tive que obedecer porque eu sou uma pessoa obediente às regras de lá de cima. Eu não sou maior do que as regras lá de cima. Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso. Será que hoje não é o nosso despedido? Por fim, podemos concluir que com Deus realmente não se brinca. E como disse o cantor Igor Canário durante o seu show no carnaval, o Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Como ele usou o Baby do Brasil naquele dia. Pois Jesus está voltando mesmo. E a conta chegará para todos aqueles que não acreditam. Vai falar que Baby Consuelo disse que Jesus está voltando e é maluca, todo mundo sabe. Mas Jesus está voltando. Jesus usa os loucos para confundir os sábios. E ninguém está levando fé no que Baby falou ontem. Estão tirando como humor, blogueiragem. E o bagulho, ela falou a realidade. Eu acho que independente de qualquer religião, Jesus está voltando. Isso é fato. E ainda há tempo de você correr para o braço do Senhor. Enfim, todo mundo está ligado já. E aí vem uma pessoa que tem moral, tem história para poder falar sobre. E fazem hora da parada. Mas quando Jesus voltar e que aí apontar fazer você, desacreditou da minha volta. Aí fica dizendo, meu Deus, me ajude. Olhe pela minha família. A conta vai chegar. Para todos. Para todos. Portanto, adoradores, a vinda de Cristo não é brincadeira. Porque Ele pode voltar a qualquer momento. Até mesmo enquanto muitos se jogam na folia. Pois como está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 39. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus. Nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo. Casando-se e dando-se em casamento. Até no dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. Tchau. 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 Tchau.